E aí pessoal, bem-vindos a mais vídeos de análise aqui no canal, o Elton Silva aqui e hoje vamos ver como é que está o Litecoin, é uma Litecoin que faz tempo que eu não trago análise para vocês aí faz algumas semanas e hoje eu vou trazer para vocês uma análise aqui rápida do Litecoin barra BTC para a gente ter uma ideia de quais seriam os cenários aí para próximas semanas como é que na última análise do Litecoin, se não me engano eu comentei aqui que a gente poderia ter realmente o retorno do preço a essa região, o preço chegou aí próximo a essa região mas não teve tanta força assim, não teve um aumento tão forte para vir buscar esse fundo aqui romper e fazer um ombro cabeça a ombro aí, revertendo toda essa tendência de alto Litecoin que teve nesse momento o preço demonstra aí uma força autista, após tocar aqui na região de Fibonacci a gente pegar aqui uma retração de Fibonacci, colocar nessa perna de alta a gente vê que o preço corrigiu aqui na região de Bison, tá? não chegou a romper, ficou ali meio estagnado nessa região nessa região é uma região onde a gente costuma ter uma força compradora se o preço está caindo e toca nessa região, a gente costuma ter uma reação do preço sabendo disso, né? Sabendo já dessa reação compradora aqui que a gente está tendo nesse momento, a gente tem um LTB aqui que vai servir como resistência, então quando o preço tocar nessa LTB provavelmente a gente teremos uma reação vendedora, é bom ficar ligado caso você compre, esteja comprado Litecoin desde lá de baixo ou aqui nesse momento, visando uma operação buscando a próxima alta até aqui em cima, está tocando na LTB é sinal de sair fora da operação ou começar a fazer parcial ou botar de topo no lucro porque o preço pode voltar, tá? Indo para o gráfico de 4 horas para a gente entender melhor como é que está, como é que foi esse movimento aqui daquela sombra, tá? A gente teve um movimento forte de baixa mas logo em seguida o preço teve uma recuperação isso aqui foi o pânico do pessoal vendendo o Bitcoin acabou levando as altcoins junto porém, a gente claramente teve aqui uma recuperação do preço o preço voltou para testar novamente essa região de Fibonacci não conseguiu romper e agora mostra a força compradora novamente com um queiro de força, com volume acima da média, tá? nesse caso aqui, se a gente fosse fazer uma compra no Litecoin a compra seria agora, nesse momento, nesse candle aqui com stop aqui abaixo, tá? e um alvo aqui em cima, lá nos 160, 150 dependendo aí do seu geralecimento de risco, tá? aqui em cima nos 147, 5 já seria um alvo interessante 2 para 1, mas lá em 158, 157 seria o alvo aí da LTB, tá? fica aí a critéria de cada um fazer parcial ou não no gráfico de 1 hora, a gente teria que esperar um pivô ou algo que desse um stop menor porque para operar gráfico de 1 hora, o stop aqui está muito grande, tá? ele se esticou muito rápido subiu muito rápido e não dá espaço para entradas com stops menores o ideal seria que no gráfico de 1 hora ele fizesse esse movimento para a gente poder entrar no rompimento com stop no fundo do pivô de alta como ele não, como ele provavelmente não deve fazer esse movimento porque se o Bitcoin subir também, né? já que ele rompeu um LTB também a gente pode ter uma alta expressiva das criptomoedas, das altcoins então é importante não entrar com preço esticado como no 4 horas a gente ainda tem todo esse espaço pelo menos para uma subida até aqui vale a pena entrar pelo 4 horas com o stop lá embaixo mas no H1 buscando um day trade não vale a pena é melhor esperar uma próxima entrada uma próxima ação do preço para ter mais certeza do que está fazendo se a gente for pegar aqui, tem um LTB aqui nesse momento o preço do Litecoin está testando mas muito provavelmente vai romper já que ele já fez uma abertura de candle acima aqui praticamente dessa região bem nessa região então provavelmente vai romper essa região se colocarmos as médias móveis aqui no gráfico diário a gente vê que o preço veio na região de Fibonacci segurou também na MM200, tá? isso aí tendo o preço a vir testar a MM21 mas se cruzar a MM21 as médias se cruzarem como aconteceu aqui atrás podemos ter uma nova onda de alta aqui sendo aí uma nova onda 3 de alta e buscar tendo a possibilidade de buscar vamos traçar o Fibo aqui lá os 20 milhões de Satoshis aliás, os 2 milhões de Satoshis os 200 lá em cima no último topo então tem essa possibilidade entrando aqui agora você fica com um risco pequeno seria o risco de um swing trade, tá? estando exposto aí as oscilações do Bitcoin em qualquer momento em qualquer movimento de notícias então vale a pena entrar na operação mas não arrisque mais do que o seu gestionamento permite então é isso pessoal análise aí mais para o cenário de uma semana no máximo diria que o preço se o preço andar rápido não deve demorar aí mais que uma ou duas semanas para fazer uma onda 3 caso esse seja o cenário caso o Bitcoin realmente reverta a tendência então a ideia é buscar operações não tão longas buscar operações o mais rápido possível se você conseguir pegar aí uma operação de um dia dois dias no máximo já é suficiente diria que pelo gráfico de 4 horas a gente pode ter isso aí tudo vai depender obviamente se o Bitcoin não fizer nenhuma cagada como estava fazendo você entrava na operação e o Bitcoin ia para o lado contrário que você estava buscando então fiquem atentos esperem o Bitcoin reverter o Bitcoin reverter na tendência já fica mais tranquilo para a gente entrar nas operações porque as altcoins no momento elas estão elas estão seguindo o Bitcoin mesmo com o Bitcoin subindo as altcoins também estão subindo é algo que a gente não via há muito tempo de primeiro o Bitcoin subia e as altcoins caíam então é isso pessoal análise bem simples para vocês se você gostou deixe o seu gostei se inscreva no canal para o nome dos próximos vídeos não deixe de conferir os outros vídeos do canal lembre-se de clicar no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal confira aqui as nossas redes sociais na descrição e a gente se vê na próxima see you next time e a gente se vê na próxima e aí e aí e aí E aí